Meu amor, enfim chegou o nosso dia, dia esse tão esperado por você e por mim, mas minuciosamente planejado por Deus, pois é Ele que guia nossos passos e trilha nosso caminho. E hoje, o que me resta é agradecer, agradecer a esse bom Deus por colocar você, uma pessoa tão maravilhosa na minha vida. Na verdade, me faltam palavras para fazer com que todos aqui possam entender o quanto você é linda, o quanto você é sensível, o quanto você é paciente, companheira e carinhosa. Você, meu amor, pode até não ser uma pessoa perfeita, porque para ser perfeito não se pode ter defeitos, e isso todos nós temos. Mas com toda certeza, você é a pessoa perfeita para estar do meu lado, pois eu amo cada pedacinho de você, até mesmo seus defeitos. E já se passaram 11 anos, 11 anos que para algumas pessoas é muito tempo, mas para mim não é nada, em vista dos outros 111 que pretendo passar ao seu lado. E após isso, ainda toda a eternidade, prometo me esforçar todos os dias para te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Você, neguinha, é a mulher que eu escolhi para envelhecer do meu lado, para ser mãe dos meus filhos e avó dos meus netos. Você me conhece melhor do que ninguém, você me conhece melhor do que ninguém, e ainda assim consegue me amar. Você é minha melhor amiga, meu único e verdadeiro amor. Você é a pessoa por quem meu coração bate mais forte, dona do sorriso que ilumina meu dia. Acho que ainda tem uma parte de mim que não consegue acreditar o quanto eu sou sortudo por me casar com você. Te amo. Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi E o nosso dia chegou Meu amor Quero que saiba Que valeu a pena esperar Sei que pra Deus Tudo acontece no momento certo E esse é o momento escolhido por Ele Tenho certeza que ao seu lado Tenho certeza que ao seu lado Seria a mulher mais feliz e realizada Pois sei o grande homem que você é Escolhi você para ser o homem da minha vida E o pai dos nossos futuros filhos E o pai dos nossos futuros filhos Há 11 anos Não consigo imaginar como seria viver sem você E nem preciso Porque hoje é o dia de diante de nossa família E dos nossos amigos oficializar nosso compromisso E de nos tornarmos uma família Que Deus ouça nossas orações E nos conceda a felicidade de envelhecermos juntos Hoje E sou aqui Atrás dessa porta Aguardando o momento tão esperado em minha vida Ramon Quando a música tocar E as portas se abrirem Eu entrarei E irei em sua direção Me tornarei sua esposa E sua fiel companheira para sempre Prometo cuidar de você E te fazer ainda mais feliz E hoje Com a benção de Deus Nos tornaremos marido e mulher Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Como um sussurro Ouvi tua voz No meu silêncio Me chamando cada dia Mais na ti Soube que me amava Entendi E eu já não podia Ei Este metal precioso assim Não foi encontrado na natureza meus amigos Mas passou por temperaturas e manipulações desumanas Até se tornarem alianças Assim também são as experiências Assim também são as experiências que nós passamos na nossa vida Até as realizações A alegria E encontrar quem sabe O verbo é pelo amor A palavra de Deus diz que feliz É aquele que ama E que tem do seu lado Alguém que lhe ama também Soube que buscava Muito mais Muito mais Muito mais De mim Que muito tempo Me esperou Então Cheguei Soube que me amava Entendi E eu já não podia Amor Patrícia Eu em nome de Deus Todo-Poderoso Vos declaro marido e esposa E é vós meus irmãos aqui presentes Estejam e vão em paz E o Senhor nosso Deus nos acompanhe sempre Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ramon Pode beijar a sua esposa Me apaixonei Estou aqui Amém Amém Para mais Amém Cão